E aí, bem-vinda e bem-vindo, hoje vou-te mostrar a paisagem, o nascer do dia, aqui estás. Tchau, tchau. Tive a ver o Portugal a ganhar por 6-0, que maravilha, Portugal é uma equipa, está uma equipa fortíssima, com jogadores espetaculares e maravilha. Que tenhas um ótimo fim de semana em paz, acredita sempre em ti, que aproveita a vida, fica bem e até amanhã. Isto é verdadeiramente espetacular, estar aqui, está-se mesmo muito bem aqui, à beira-mar, maravilhoso, maravilhoso. Valeu.